Bom dia, bom dia caros colegas vereadores, bom dia senhor presidente, bom dia a todos aqui presentes no plenário desta casa, bom dia também a todos os funcionários dessa casa. Quero também desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Broto FM, que está nos ouvindo em todas as localidades em Buquira, no Brasil e no mundo. Senhor presidente, em primeiro lugar quero agradecer a Deus e em segundo lugar eu quero me pronunciar aqui diante de uma fala anterior do meu colega senhor Luiz, onde ele fala de mudança de nomes de ruas. Naquele dia eu não me pronunciei, porque eu sou novo de mandato, fui estudar, fui ver o regimento aqui dessa casa e hoje eu vou falar sobre isso. Artigo 7º da lei orgânica, parávola único, inciso 16. Olha, dependerá da consulta pública a alteração de dominações de vias logradouros e prédio público, de permanência histórica ou o que importa, em cassação de homenagem pessoal. Ao meu entender, eu vejo no regimento dessa casa que a gente precisa de uma consulta pública para mudar nomes de ruas que tem 30, 40, 50 anos. assim como também em prédio público. Com direito de resposta aqui, vossa excelência. Quero lhe falar também que se for para mudar do jeito que a vossa excelência quer, aí vossa excelência, o nome da sua ex-esposa está na creche, né, que é Genil de Machado. Então, a gente tem que fazer uma consulta pública, não é por uma canetada de nós aqui vereadores que possamos mudar a lei. Senhor presidente, aqui também eu quero falar e parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Luciano. senhor presidente, quero falar que nós não estamos construindo ou paralisando uma rua ali no bairro Batata. A gente está concluindo um bairro inteiro, inclusive estamos agora já a última rua ali de frente de Aécio. A gente está concluindo aquela obra onde sai a rua que dá auxílio aos bairros Zé Pereira, outro lado e que abençoa. Também gostaria de falar, senhor presidente, sobre a palavra do meu amigo Tom, do nosso colega Tom, que está me dizendo que esteve ontem em Vereda. Eu conheço sim muito bem, Tom. Eu conheço há mais de 40 anos cada localidade do nosso município. Quero falar a vossa excelência, Tom. Quero lhe falar a vossa excelência que os trabalhos foram todos concluídos no ano passado. Já falei minha fala, vou falar aqui de novo. Vai chegar a todas as localidades a marca do prefeito Luciano, o trabalho. É porque é o seguinte, as máquinas são poucas e nós temos mais de 4 mil quilômetros de estradas vicinais. Não tem como você recuperar tudo de um dia para o outro. Eu entendo a posição das pessoas, mas o secretário de Finanças me chamou, me autorizou. Eu, a gente vai com o secretário de obra, aqui quero me parabenizar ao secretário, parabéns secretário, que vem desenrolando um bom papel na secretaria de obra, a pessoa do senhor Nelson Henrique. Estive com ele sim, essa semana, em várias localidades do município de Buquira. E quero falar a você, que nós, que nós estamos concluindo e vamos concluir todas as vias, todas as estradas, inclusive eu estou indo em Vereda, autorizar, junto ao prefeito que me autorizou, serviço de poda de estrada, lâmpadas e demais coisas. Também eu gostaria de lhe falar que todo dia à tarde eu estou na casa de meu amigo, meu cor-legionário, Gilmar de Etelvina, que todas essas vias, todas iluminadas, estou vendo a alegria desse povo, povo maravilhoso, está todo feliz. Também quero mandar um abraço à comunidade de Morro das Pombas, especialmente aos parentes de Dona Etelvina, a mãe do meu amigo Gilmar de Etelvina. Também quero mandar um grande abraço à comunidade do Alto Adão, na pessoa de Gil, de Marcelo, e de Lourão e de Nair. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, tem todos um bom final de semana para todos, tenham um bom dia a todos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.